Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Amigos queridos, a mensagem para esta noite está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Permitam-me ler. Filipe, chega-te e junta-te a esse carro. E Filipe o fez. E então ele ouviu que aquele homem lia o profeta Isaías. E Filipe perguntou, entendes porventura o que estás lendo? E o eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse no carro e que se assentasse com ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como a ovelha ao matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Respondendo, o eunuco a Filipe disse, rogou-te que me expliques. De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e começando por esta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui muita água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, nada. Se crês de todo o coração, podes ser batizado. E respondendo, o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. Porém, jubiloso, feliz, seguiu o seu caminho. Amigos queridos, vamos analisar a lição que o Senhor Jesus quer nos ensinar esta noite. Em primeiro lugar, esta é a história de um homem que a Bíblia chama apenas de eunuco etíope. Nós não sabemos o nome dele. Conhecemos o nome do outro apóstolo, Filipe, que o ajudou a conhecer Jesus. Mas do eunuco, a Bíblia só registra eunuco etíope e mais nada. Eu quero que vocês entendam, quem era um eunuco? Um eunuco era um homem castrado, privado da sua masculinidade. Naqueles tempos em que a Bíblia foi escrita, os países viviam em guerra. E quando um povo derrotava o outro, traziam os escravos da guerra e os castravan. E depois, esses escravos eram colocados para fazer um trabalho humilhante, vergonhoso. O trabalho dos eunucos era cuidar das mulheres que formavam o harem do rei. Para um guerreiro, cuidar das mulheres sem poder tocá-las, era a coisa mais humilhante que podia ver. Esse era o trabalho dos eunucos. Ou seja, este homem, cuja história acabo de ler na Bíblia, começou sua carreira profissional de baixo, recolhendo lixo, fazendo um trabalho considerado humilhante, vergonhoso. Ele começou sua carreira profissional cuidando das mulheres que formavam o harem do rei. Mas, na história que eu acabo de ler, o eunuco já não cuida mais das mulheres do rei. Na história que eu acabo de ler, o eunuco é o ministro de economia e finanças do reino. É o superintendente dos tesouros do reino. Ou seja, esta é a história de um homem que começou sua carreira profissional de baixo, mas terminou no topo das suas aspirações. Primeiro ministro, ministro de economias, superintendente dos tesouros do reino. E, queridos, junto com a ascensão profissional, vem o dinheiro, vem o poder, vem a fama, vem os aplausos, a glória. E, junto com o dinheiro, vem as coisas que o dinheiro pode dar. Uma casa, um bom carro, roupas finas, enfim, tudo aquilo que o dinheiro pode fornecer. O eunuco etíope já não era mais um pobre guardião das mulheres do rei. Agora era um ministro de estado, superintendente dos tesouros do reino. Qualquer um que olhasse para ele, podia pensar, esse homem deve ser muito feliz. Porque começou de baixo e, olha, hoje chegou ao topo da montanha. Com trabalho, com suor, com esforço, conseguiu o que queria. Estarei pregando esta noite para alguém que começou sua carreira profissional catando lixo na rua. Ou de office boy numa pequena empresa. Ou de garoto de recados, levando de aqui para lá recados. Ou estarei pregando para uma senhora que começou sua carreira profissional trabalhando como doméstica numa casa. Mas hoje, com trabalho, com esforço, com suor, tem uma pequena empresa ou uma grande empresa. Ou você já não é mais office boy, agora você já é o gerente da empresa. E junto com isso vem o dinheiro, vem o poder, vem o conforto que o dinheiro pode dar. Então, talvez você consiga compreender um pouquinho como é que o eunuco se sentia. Acontece que as pessoas olhavam para o eunuco e pensavam, ele deve ser muito feliz porque tem dinheiro, tem poder, tem fama, tem glória. E o que ninguém sabia, o que ninguém sabia, era que no fundo de seu coração, o eunuco era um homem vazio e desesperado. Sabem por quê? Porque o dinheiro, ah queridos, os seres humanos nos confundimos muito na vida. Muitos de nós pensamos que se tivéssemos muito dinheiro, seríamos felizes. Outros pensamos que se tivéssemos muita cultura, seríamos felizes. Se tivéssemos muito poder, seríamos felizes. Se tivéssemos muita fama, seríamos felizes. E queridos, o dinheiro é útil, o poder é bom, a fama faz bem, a cultura é necessária. Mas tudo isso não proporciona felicidade. Só para um exemplo. Com dinheiro, você pode comprar uma boa casa, uma mansão com piscina térmica, mas você não pode comprar um lar. Entende? Pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Com dinheiro, você pode comprar todos os remédios do mundo, os mais caros remédios do mundo, mas você não pode comprar saúde. Saúde não se compra. Com dinheiro, você pode comprar o melhor colchão do mundo, a melhor cama do mundo, mas você não compra sono. O sono não se compra. Com dinheiro, você pode comprar os mais finos e caros cosméticos do mundo, mas você não pode comprar beleza. Você entende? O dinheiro é bom, mas se você pensa que se tiver dinheiro, você será feliz, está equivocado. Eu conheço gente milionária, que bate a porta do meu escritório, pedindo, por favor, pastor, ore comigo, porque sinto um vazio estranho em meu coração. Um dia, conversei com um homem que dizia assim, pastor, eu posso comprar o que quiser neste mundo. Eu posso, não há nada que se invente que eu não possa comprar, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero. Eu posso viajar a qualquer país do mundo. Eu não preciso comprar um bilhete na Varigui. Eu chamo meu próprio avião com meu próprio piloto para me levar aonde eu quiser. Mas pastor, eu não sou feliz. Quando chega a noite e deito na cama, sinto que aqui dentro falta alguma coisa. Me sinto infeliz, me sinto vazio. Oh, pastor, eu não faço mal a ninguém. Eu não roubo, eu não mato. Eu tento não explorar os meus empregados. Eu respeito a minha família. Eu até dou dinheiro para obras de caridade. Pastor, eu não sou mal. Mas eu não sou feliz. Aqui dentro, me falta algo. Diga-me, o que me falta? E ele olhando para mim, disse assim, o único que eu quero é que eu vou lhe pedir duas coisas. Por favor, não me peça para eu me tornar membro de sua igreja. Primeira coisa. E segunda, não me fale de Jesus. Interessante, não? Não me fale de Jesus. Queridos, o ser humano pode conseguir todo o dinheiro que queira. Mas não é feliz. Um dia desses, em um outro país, um traficante de drogas ofereceu uma grande quantidade de dinheiro para os projetos evangelísticos. Pastor, eu sei que o Senhor precisa de dinheiro para as campanhas evangelísticas que dirige. Eu lhe ofereço tanto dinheiro. Mas o que você quer a troca disso? Eu quero que faça uma oração por mim, para ter um pouco de paz em meu coração. Até um traficante de droga quer comprar paz, com dinheiro. E a cultura? A cultura é boa. Querido jovem, não tenha medo de estudar. Termine o primeiro grau, vá para o segundo, vá para a universidade. Termina a universidade, não fique contente. Faça um mestrado, faça um doutorado. Mas muito cuidado. Outro dia participei de um banquete, onde uma senhora brasileira estava retornando de Estrasburgo, da Europa, depois de conseguir seu quinto doutorado. Quinto doutorado? Você imagina o que? Cinco diplomas de doutor. Essa mulher passou a vida toda estudando. Uma mente brilhante. Quinto doutorado. Comida, amigos, luzes, música, alegria. Eu estava sentado num canto lá, mais por um compromisso social que outra coisa. De repente ela se aproximou e disse assim, pastor, eu daria tudo. Todos esses diplomas. Eu posso empapelar a parede da minha casa de diplomas e títulos que eu tenho, mas eu daria tudo isso em troca. De um pouquinho de paz. Um pouquinho de paz. Estávamos dirigindo uma grande campanha evangelística no Maracanazinho, em Rio de Janeiro. Isadora Ribeiro estava sentada aqui na primeira fila, chorando, chorando o tempo todo. Preciso de paz. Estou cansada. Preciso de paz. Queridos, tudo na vida é útil. Não tenha medo de trabalhar e fazer dinheiro. Às vezes nós, os chamados cristãos, erramos as coisas. Eu ouço muito o cristão dizendo, o cristão não deve se preocupar por dinheiro. Porque cristianismo não combina com dinheiro. Porque nosso lar está lá nos céus. Nós não temos que nos preocupar nesta terra. Queridos, o dinheiro não vale nada. Muito cuidado. O dinheiro não vale nada. Então amanhã vai ao supermercado. E na hora de pagar no caixa, me diz se o dinheiro não vale nada. Claro que vale. Não tenha medo de trabalhar honestamente para conseguir dinheiro e viver bem. Não tenha medo de estudar e conseguir um diploma. Não tenha medo de ser bonito. Não tenha medo de ser um vereador, um deputado. se possível, presidente da república. Não tenha medo de ter poder. E não tenha medo de ter fama. Mas muito cuidado. Se você colocar tudo isso, dinheiro, poder, glória, e colocar Jesus atrás, então o dinheiro, o poder, a glória, a fama, não vai te valer para nada. Agora, se você coloca Jesus na frente e tudo demais atrás, você vai ver como o dinheiro vai cobrar sentido. A cultura vai ser um instrumento de serviço. O poder vai servir nas suas mãos para fazer justiça em meio de um povo sem justiça. A fama vai te dar um brilho necessário para ajudar as pessoas. e dizer tudo. Quando Jesus está na frente, tudo cobra sentido. Sabe qual é a loucura de nossa sociedade? É que corremos atrás do dinheiro, da cultura, do poder, da glória, da fama, e nos esquecemos de Cristo. E um dia podemos conseguir uma grande conta bancária, todo o poder do mundo, toda a fama do mundo, toda a cultura do mundo, e depois o quê? Destroçamos nossa família, nossos filhos estão mergulhados no mundo das drogas. Para que o que conseguimos? Sabe por quê? Porque Jesus não estava na frente. O eunuco saiu de nada, cresceu, progrediu, chegou a ser ministro de Estado, famoso, rico, podia comprar. A Bíblia diz que estava indo para lá num carro, numa carroça particular. Era um homem de dinheiro, mas não era feliz. Sabem por que estava indo para lá? Sabe por que estava indo para Jerusalém? Porque na cidade onde morava, não encontrava solução para o vacio da alma. Quando deitava na cama, e olhava para o teto, meu Deus, o que acontece comigo? Quando eu não tinha dinheiro, tudo bem, eu tinha razão para não ser feliz, porque eu não podia comprar tudo o que eu queria, mas hoje eu sou ministro de Estado, eu poderia ser feliz. mas não sou feliz. O que passa comigo? E vocês sabem que quando o ser humano começa a ter problemas, ele é capaz de fazer qualquer coisa para resolver seus problemas, até coisas erradas na vida. Anda a África. Lá na África, você vai encontrar uma tribo que joga seus primogênitos que joga seus primogênitos numa cachoeira para ser tragado pelas águas. O pai e a mãe choram enquanto as águas tragam os filhos. se você pergunta para eles, mas se te dói tanto, por que você joga seu filho aí? E ele vai dizer, é que eu tenho que aplacar a ira dos deuses, porque alguém ensinou a essas pessoas que os deuses estão irados. E quando os deuses estão irados, tudo vai mal na vida. Então, para que os deuses fiquem contentes e tranquilos, e eles possam ficar em paz, tem que jogar o primogênito na cachoeira. Você dirá, pastor, mas isso é com os selvagens aí do interior da mata, aí com as tribos que não têm muita cultura. Mas não conosco. Não conosco. Então anda o Pelourinho, lá na Bahia, na cidade de Salvador, onde estão os buracos da macumba. Anda a noite lá, e você vai ver empresários, artistas de televisão, estrelas de cinema, industriais ricos, gente rica, famosa, estacionando carros importados e entrando nesses buracos de macumba. Para que? A vida está tudo errado. A família caindo aos pedaços, os filhos acabados. E o homem, quando está em problemas, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é capaz de bater qualquer... Já imaginou um doutor culto, inteligente, famoso, fazendo um sacrifício de galinha preta, de cabra preta? como pode entrar na mente humana? Mas tem gente que faz isso. Porque quando tudo dá errado, quando o médico diz que você já não tem remédio para aquele câncer que está destruindo você, o ser humano, o ser humano quer solução. Corre, bate todas as portas, pena que o ser humano não entenda isso que está escrito aí. Jesus é a resposta. Anda ao Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro às cinco e meia, seis da manhã, quando o sol está saindo. E você vai encontrar todos esses artistas da Globo, gente culta, famosa, universitários, sem roupa de aqui para cima, abraçados a esses enormes árvores, a essas árvores enormes do Jardim Botânico, abraçados, enquanto o sol está saindo. Um ritual estranho. E você se aproxima e pergunta, mas o que você está fazendo aí? E eles vão dizer que estão querendo que a energia da árvore passe para eles, porque alguém lhes disse que a energia dessas árvores antigas pode passar para eles para resolver os problemas desta vida. Ah, queridos, o ser humano faz qualquer coisa. Estive com o professor Williams e Sonete em Portugal há uns três anos atrás fazendo evangelismo lá. Fomos àquele santuário de Nossa Senhora de Fátima e eu vi gente linda caminhando quilômetros e quilômetros ajoelhado de joelhos. O sangue saía. Eles se amarravam panos nos joelhos e o sangue passava através dos panos e deixava uma mancha de sangue no cimento. E à medida que se aproximavam do santuário aqueles olhos brilhando de expectativa, lágrimas, sangue. Gente linda. gente boa. Alguém disse que se fizerem uma peregrinagem até lá a Senhora de Fátima poderia ajudar a resolver os problemas e eles estão aí. Sabe por quê? Porque neste mundo há tanta coisa errada, tanta violência, filhos inocentes morrendo, gente trabalhadora e honesta perdendo o emprego, passando necessidade, lares destruídos, filhos viciados em drogas, filhos homossexuais arruinando sua vida, pais incapazes de resolver o problema, complexo de culpa batendo no coração, noites de insomnia, de loucura, sem saber para onde ir. Ah, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. é por isso, justamente por isso que às vezes até em nome da religião, até em nome de Jesus, muitas vezes se explora a fé de gente sincera. Porque se esta noite eu te digo vem aqui, me dá cem reais, eu faço uma oração e teu problema acaba, claro que você vai dar. Porque quem não quer solucionar seus problemas, só que em nome da religião não se pode fazer isso nunca. O Evangelho querido não vai resolver teu problema por fora. Sabe o que o Evangelho vai fazer em tua vida? Vai mudar teu coração. E uma vez que teu coração mudar, você vai ser capaz de enfrentar o problema e vencer. Não sei quanto você conhece da Bíblia, mas eu quero lembrar um incidente de Jesus os discípulos estavam em alto mar, Jesus estava na montanha orando e os discípulos no mar e o céu ficou escuro, começou a chover, o vento começou a soprar, o barquinho estava se afundando e eles começaram a aclamar, Jesus, onde está Jesus, Jesus? E de repente Jesus apareceu andando sobre o mar. Agora eu pergunto, quando Jesus apareceu, acabou o vento, não, acabou a chuva, não, acabou a tempestade, não, a água parou de entrar no barquinho, não, saiu o sol, não, tudo continua igual, por fora, mas quando Jesus apareceu, aquele coração tremendo, com medo, desesperado dos discípulos mudou, eles criaram coragem, força, e um deles, Pedro, inclusive se animou a dizer, Senhor, se és tu, então manda eu andar em cima da água, e Jesus disse, vem, e Pedro se levantou, aquele discípulo que um minuto atrás estava chorando, pensando, eu vou morrer, eu vou me afundar, estou perdido, está tudo acabado, quando apareceu Jesus, a tempestade continuou, a chuva continuou, mas o coração dele mudou, e ele se atreveu, e foi capaz de andar em cima da água, você já viu alguém andar em cima da água, é impossível, quer dizer que Pedro fez o impossível, querido, você será capaz de fazer o impossível, no momento em que Jesus aparecer na sua vida, o problema não vai desaparecer, o desemprego vai continuar, só que você não vai chorar, não vai desesperar, vai partir para a luta em nome de Jesus, e lutar acreditando que Jesus está com você é outra coisa, São Paulo diz, quem será contra nós, se Deus estiver conosco, quem será contra nós, quem? Estava saindo de um hotel em Salvador, uma manhã abri a porta do meu quarto, quando vi aí na porta do meu quarto um sapo, com alfinetes cravando as mãos, os pés e um alfinete no coração, sal, um monte de sal, e alguém me disse que tinham feito uma cerimônia de macumba contra mim, eu peguei o telefone e chamei a recepção, por favor, olha, fizeram aqui um negócio na minha porta, venham para limpar, aí veio todo mundo, chamaram as arrumadeiras, coitadas, elas com a vassoura na mão, ninguém tinha coragem de mexer, ninguém, falei, por favor, limpem, não, não podemos, por que não podem? porque isto só pode ser desmanchado por alguém que entende disto, se nós desmancharmos isso, vai nos alcançar, só pode ser desmanchado por alguém que entende disto, falei, olha, então me dá a vassoura, eu vou limpar, não faça isso, traz a vassoura, não, por favor, não faça isso, agarrei a vassoura, limpei, e já passaram mais de 15 anos, e nada me aconteceu, se Deus estiver conosco, quem será contra nós? Podem me fazer macumba, a mim, não me atinge, por que não? Porque nós estamos mais sozinhos, Cristo está comigo, pode vir a maior recessão do mundo para este país, mas os filhos de Deus voarão como águias, e sobrevencerão a recessão, poderá vir um câncer a tua vida, mas o câncer poderá comer teu corpo, nunca derrotará teu coração, você poderá até ir para o descanso com um sorriso com um sorriso no rosto, um sorriso de vitória, é isso que Cristo promete, e o pobre eunuco não tinha nada disso, por isso, bateu essa porta, nada, outra nada, outra nada, e quando já não sabia mais para onde ir, aí ouviu dizer que lá em Jerusalém, talvez poderiam resolver seu problema, querido, que maravilha que você está esta noite aqui, talvez ninguém invitou, mas você viu a porta aberta entrou, talvez viu a entrevista da televisão e se animou a vir, ou talvez um amigo convidou você aqui, mas a coisa mais linda é que você está aqui, e você esta noite pode se encontrar com o Senhor Jesus, Ele pode operar um milagre na sua vida, você pode sair de aqui com uma força que não vem da pirâmide, não vem do cristal, não vem da terra, não vem da árvore, não vem da lua, não vem do sol, uma força que vem de Cristo, e quando você aprender a conviver com Jesus, ninguém mais poderá derrotar você, agora, ao longo de minha vida tenho visto Jesus fazendo maravilhas, primeiro ano do meu ministério, há muitos anos atrás eu trabalhava numa favela, gente perigosa, gente má, gente violenta, e eu estava visitando as pessoas, estudando a Bíblia com elas, quando um dia um cachorro começou a later atrás de mim, e eu comecei a correr, de repente já não era um cachorro, era um bando de cachorros atrás de mim, que não sabia para onde entrar, cheguei ao limite, havia uma porta, e não batia a porta, nada, empujei a porta, entrei, fechei a porta, os cachorros ficaram detrás, mas quando eu descobri onde tinha entrado, teria preferido que os cachorros que os cachorros me pegassem lá fora, porque o ambiente era um ambiente sórdido, um olor horrível, feio, mulheres bêbadas em torno de uma mesa, garrafas de pinga pelo chão, cinza de cigarro, dava nojo, tenté sair, mas as mulheres me rodearam e não me deixaram sair, pedi por favor, me disculpen, eu entrei porque os cachorros me estavam saindo, mas já estou saindo, e elas não me deixavam sair, e eu tive que ser malcriado, empujei uma mulher, empujei a outra e saí, alguns dias depois, uma mulher me procurou e me disse, o senhor foi aquele que entrou outro dia em minha casa quando os cachorros estavam seguindo? falei, sim, desculpe, os cachorros me estavam seguindo, ela disse, não, 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 fomos nós que fomos malcriados, eu acho que é o senhor que tem que nos desculpar, falei, tudo bem, não tem problema, eu sou um pastor, estou pregando todas as noites no salão aqui em cima da montanha, pode vir esta noite, traga suas amigas, eu ia pregar 90 noites seguidas, todas as noites, uma grande campanha evangelística, eu tinha 22 anos, um jovem cheio de vida, aquela noite a mulher apareceu, bêbada, eu estava pregando e ela dormindo lá com a boca para cima, na seguinte noite a mulher apareceu bêbada, sentou lá e dormiu enquanto eu pregava, todas as noites aparecia bêbada e dormia enquanto eu pregava, e eu pensava, se a mulher não deve entender, para que ela vem, se não compreende nada, bêbada, só vive dormindo, não entende nada, para que ela vem, mas ela não fazia escândalo, vinha, sentava e dormia, terminava e ia embora, só que um dia ela me buscou, me procurou, e chorando disse, pastor, o senhor deve achar que porque eu estou bêbado, eu não entendo, mas eu estou compreendendo tudo, e eu estou entendendo que Jesus quer mudar minha vida, só que eu não quero que ele mude minha vida, mas por que não? Porque se ele mudar minha vida, eu vou parar de beber, e se eu parar de beber, eu vou morrer, mas senhora, ninguém morre porque para de beber, as pessoas morrem porque não param de beber, ela disse, pastor, o senhor não compreende, e me contou sua história, disse, pastor, eu tinha um marido bom, trabalhador, honesto, não tínhamos muito dinheiro, mas nunca faltou pão em casa, um homem responsável, quatro filhos lindos, pequenos, e eu aprendi a beber, o vício começou a arruinar a nossa vida, meu marido chegava em noite cansado, encontrava os meninos todos famintos, e eu bêbada no chão, todo o dinheiro que me dava gastava em bebida, meu marido começou a ficar desesperado, um dia me bateu, nunca tinha tocado em mim, me bateu, depois de bater começou a chorar, e disse, filho, eu não quero fazer isso, mas você, você tem que parar de beber, está arruinando a vida da gente, a vida dos filhos, e eu não parava de beber, e um dia ela disse assim, filha, se você não vai parar de beber, então melhor vai embora, deixe a gente tranquilo, você já viu, o que vai ser de nossos filhos quando crescerem com essa mãe bêbada, todo o dia bêbada, e ela disse, pastor, animais, por instinto, não abandonam seus filhos, mas eu abandonei meus filhos, o menorzinho, o mais novinho, dois anos, quando meu marido foi para o trabalho, eu fechei com cadeado eles, e vim embora, para este lugar, eu não sabia trabalhar, então, me entreguei a essa vida de promiscuidade que o senhor viu, para poder sobreviver, quando eu estou lúcida, me lembro de meus filhos, e me desespero, então, para poder esquecer, eu bebo, e quando passa a bebida, lembro, para esquecer, bebo, e aí, pastor, agora já cheguei a um ponto em que só vivo bêbada, constantemente bêbada, é um círculo vicioso, agora eu estou vindo todas as noites, o senhor prega, eu estou bêbada, o senhor acha que eu não compreendo, eu compreendo sim, Jesus quer mudar minha vida, mas eu não quero, eu não quero parar de beber, porque se eu parar de beber, eu vou morrer de desespero, que vai ser de mim, sem esposos, sem filhos, mas o Espírito de Deus tocou a vida desta mulher, e ela parou de beber, e vivia chorando todo o dia pela família que perdeu, e um dia eu peguei o endereço do marido e fui procurar ele, um homem bom, se levantava cedo, preparava comida para os garotos, partia para o trabalho, o mais velho de 12 anos ficava cuidando dos menores, a noite quando ele chegava, ele arrumava a casa, lavava a roupa, sozinho, quando eu falei da mulher para ele, ele ficou uma fera, ele disse, olha, não me fala dessa mulher, eu não quero saber nada dela, ela arruinou minha vida, olha meus filhos, você sabe o que eu sinto quando eu estou indo para o trabalho e todos os meninos indo para a escola e meu filho mais velho ficando analfabeto porque tem que ficar em casa cuidando dos menorzinhos, você sabe o que eu sinto e sabe quem fez isso, essa mulher, não me fala mais dela, o tempo foi passando, eu passei noites orando e pedindo a Deus que tocasse o coração desse homem e um dia disse para ele, olha, eu não estou pedindo que você reciba ela de volta, mas por favor deixa ela ver seus filhos, ela não tem filhos, olha, por favor, dá uma chance para ela, ela não bebe mais, ela mudou de vida, ela encontrou Jesus, ela parou de beber, dá uma chance a ela de ver seus filhos, ele disse não, então eu espetei ele, sabe por que você não quer ver a mulher? Porque você gosta dela, e ele pulou como uma fera ferida, gostar dela, você acha que eu não tenho amor próprio, eu não tenho orgulho, eu não tenho dignidade, como vou amar uma mulher dessas? Então por que você tem medo de ver ela? Deixa eu trazer ela para ver seus filhos, pode trazer ela. E eu a trouxe, eu lembro aquele dia, quando eu entrei com a mulher, ele estava parado aí e os filhos em torno dele, quando a mulher entrou, não me deixou falar nada, caiu ajoelhada aos pés do marido, começou a beijar os pés do marido e dos filhos, e chorando ela dizia, por favor me perdoem, eu arruinei a vida de vocês, eu não mereço perdão, eu não mereço respeito, eu não mereço nada, eu só quero que vocês me deixem ir para casa, não como esposa, não como mãe, como uma empregada, sem salário, sem nada, eu posso dormir lá num cantinho, eu só quero cuidar de vocês, o marido olhou para ela com desprezo, e disse, bêbada, você está bêbada, e ela chorando disse, não, eu não estou bêbada, pergunta ao pastor, há meses que Jesus me curou, eu não bebo mais, eu entreguei a vida, Jesus, ela disse, não, se você não estivesse bêbada, eu não estaria falando essas besteiras, ela disse, por favor, acredite, eu não bebo, ele levantou a mulher, olhou para ela, disse, você não está bêbada, não, e esse homem disse, quando o pastor me disse que você não bebia, eu não acreditei, mas é verdade, você não está bêbada, você diz que Jesus tirou a bebida de você, então o homem disse, olha, se Jesus foi capaz de fazer esse milagre, eu quero saber quem é esse Jesus, naquele momento eu saí, e uns meses depois, esse homem, essa mulher e o filho mais velho de 12 anos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não lhes contaria esta história talvez, se não fosse porque um dia eu fiz um passeio para o campo levando todos os amigos que tinham aceitado Jesus naquela campanha evangelística, estava sozinho na beira do rio, era mais ou menos três da tarde quando eu senti que alguém estava atrás de mim olhei para lá era aquela mulher estava com um sorvete na mão um sorvete já todo derretido disse pastor eu estive buscando pelo senhor comprei este sorvete para o senhor e ela disse pastor há um momento atrás eu estava sentada debaixo da árvore vendo meu marido e meus filhos brincando de bola aí a voz dela se quebrou as lágrimas começaram a sair ela disse pastor o senhor compreende meu marido e meus filhos a pastora eu não tinha nada eu tinha arruinado tudo eu tinha perdido o marido os filhos eu tinha perdido o respeito por mim mesmo a dignidade os valores eu não era ninguém eu não tinha nada pastor até que Jesus me encontrou me perdoou me transformou e me devolveu meu marido e meus filhos a pastora eu tive uma vontade de gritar de dizer senhor obrigado aí me lembrei do senhor e lhe comprei este sorvete toma pastor obrigado porque um dia Deus mandou os cachorros atrás do senhor para me encontrar e me tirar de onde eu estava ah queridos eu na minha vida já tomei muitos sorvetes mas nunca um como aquele sorvete da gratidão do amor de uma vida que foi encontrada por Jesus por isso eu não estou pregando apenas da teoria bíblica ao longo da minha vida é visto ateus caindo de joelhos abrindo o coração a Jesus drogados prostitutas homossexuais ou então gente boa que nunca fez mal a ninguém mas que não é feliz um dia sem saber mais para onde ir um dia quando tudo dá errado um dia quando tudo falha quando ninguém mais pode ajudar você pode ir a Jesus e ele não te cobra nada ele não te reclama ele não te diz ah porque tudo falhou agora se lembrou de mim não ele sempre está com os braços abertos e eu vou fazer um convite esta noite não é para os membros de igreja as pessoas que se levantaram ontem e vieram esta noite não precisam se levantar mais porque já fizeram sua decisão ontem mas se você nunca fez uma declaração pública de amor a Jesus se você sente que precisa dele na vida se você quer abrir o coração esta noite a Jesus se você quer dizer Senhor eu quero conhecer mais a Bíblia quero conhecer qual é o plano que tu tens para a minha vida eu quero que tu entres em minha casa em meu lar na minha vida na minha empresa eu quero que tu tomes controle de tudo se você quer dizer isso sabe o que vou pedir que você tenha coragem de se levantar e vir aqui à frente enquanto o sonete canta vou pedir que o sonete venha para cantar enquanto o sonete canta lentamente vem aqui glória a Deus pela primeira decisão lentamente vem chegando sai da arquivancada sai daqui embaixo vem junta-te a este amigo que é o primeiro que veio aqui abre-lhe o coração a Jesus sonete de repente você está sofrendo aí em seu coração sem poder tomar sua decisão sabe Jesus pode fazer tudo na vida menos arrastar você pela força ele vai respeitar sua vontade é você que tem que abrir o coração é você que tem que dizer sim poderíamos esperar umas dez pessoas mais que chegarão aqui que estão sofrendo aí sentadas que gostariam de tomar a decisão e não estão podendo onde está a primeira olha lá essa senhora chegando a primeira onde estão as outras pelo menos nove pessoas mais que virão esta noite e se juntarão aqui glória a Deus por essa senhora com as filhinhas tem mais pessoas sofrendo alguma coisa me diz no coração que eu devo te esperar vem-te sem medo esta é tua grande oportunidade levanta-te e vem glória a Deus pelas decisões que ainda serão tomadas onde está você você sente que Deus está chamando você glória a Deus por esse jovencinho vem esse senhor saindo o espírito de Deus ainda está tocando essas vidas chamando vem esse outro amigo lá atrás vindo que grande noite que grande noite você pode voltar para casa na certeza de que nunca mais estará sozinho e tudo será diferente vamos orar agora pai querido por estas pessoas que vieram aqui à frente quero te fazer um pedido especial que tu abras as janelas dos céus e derrames tuas bênçãos sobre estas pessoas aqui tu conheces o nome delas tu sabes quem são abençoas em sua vida material em sua vida familiar em sua vida financeira em sua vida profissional em sua vida pessoal e agora na vida cristã ajuda-os a crescer cada dia que abram a tua palavra que estudem a bíblia que conheçam qual é o plano que tu tens para eles e que sigam teus caminhos cuida deles pai se um deles aqui está passando por um momento difícil é neste momento que ele saia de aqui com a certeza de que o problema talvez não acabou mas ele está em condições de vencer de derrotar as dificuldades que agora Jesus está com eles não tem mais porque temer se alguém precisa de perdão perdoa seu passado se alguém precisa ser transformado transforma-o se alguém precisa ser libertado de algum vício de algum hábito liberta-o mas ouve esta oração porque o fazemos em nome de Jesus amém